e aí pessoal tudo bom pessoal hoje eu vou fazer a limpeza desse motorzão aqui já tá velhinho fazer a limpeza dele que eu vou fazer o começar a fazer silo silo forrageiro com ele vou usar trator não vou fazer com ele mesmo e aí pessoal vocês conferem aí o vídeo aí e vamos para o vídeo vou fazer a limpeza dele aqui pessoal que eu pessoal fazer a limpeza dele aqui porque tá muito sujo ele ele tava encostado passou o ano todo eu fui forrageira com ele ano passado só fui encostar nem me importei de limpar isso é um erro é um erro meu viu agora eu vou limpar ele vou usar ele de novo depois limpo e vou dar um banho de óleo nele porque normalmente a gente usa o motor e que não vai usar mais aí eu quero dar um banho de óleo para encostar né aí eu não fiz não fiz isso mas danificou muito ele eu vou testar também né para ver se é tá funcionando ele é um tr-f-400 esses motores são bom para donado mas a gente tem que tá zelando olha a sujeira eu vou eu vou tirar esse excesso aqui eu vou vou usar depois que eu vou guardar ele e dá um banho de óleo dá um banho de óleo e guarda vocês conferem aí eu fazendo o silo vocês assistem o vídeo até o final dá o joinha aí quem for inscrito quiser escrever se inscreve né agora eu vou dar uma testadinha nele para ver se tá funcionando tem que testar agora eu vou testar ele testar ele para isso vai funcionar tá bom tudo pessoal agora é o agora eu vou descer o sarrafo para cima trocar as navaias tem que trocar as navaias colocar uma mais amolada e descer o sarrafo para cima eu estou fazendo esse silo aqui é para pouco bicho eu vendi os bichos que eu tinha comprei um terreno lá na rua aí vou passar essa maniva aqui misturado com capim aí os meninos estão carregando carregando o capim para cá vai ser dois dias eu vou ligar o motorzinho aqui ó motorzinho velho velho mas vou passar duas horas com ele ligado desligo dou um tempo aí depois ligo de novo vou fazer dois dias aí os meninos estão só carregando os capim começaram a colocar aqui os capim estão carregando carregando eu vou começar a moer Se for para pagar um trator Para pouco bicho, sai muito caro Aí o cara com uma forrageirinha dessa aqui Forrageirinha dessa daqui Dá para o cara fazer Vou lá pessoal, vou trabalhar um pouquinho Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.